A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. O meu nome é Anabela Carvalho, sou responsável pela área da comunicação da UCLA. O Dr. Vitor Ramalho não pode estar presente e pedir-me para ler umas breves palavras e assim o vou fazer. Na qualidade de secretário-geral da UCLA e de acordo com as atividades de apresentação de livros de autores de língua oficial portuguesa, saúdo a edição do livro A Revolução Angolana no século XXI sobre a dissidência política na Angola do pós-guerra, da autoria de Rui Lera Blanche. Pronunciei bem? Ok. Impossibilidade está presente, faço votos que o presente livro contribua para o profundamento do diálogo entre os angolanos, tão necessário à consolidação da democracia. O facto de Angola ter uma população maioritariamente muito jovem, que não viveu a guerra, que até 2002 devastou o país e causou sofrimento e morte, justifica que os jovens de hoje tenham uma palavra sobre o futuro. A audição desses jovens será seguramente um contributo importante para a recriação da esperança em melhores condições de vida e em paz. Não devido que é esse o propósito do autor do livro, que não lhe deixarei de ler muito em breve. Desejo por tudo o maior sucesso à divulgação e às edições Tinta da China, que mais uma vez apresenta uma sua edição nesta instituição. Agradeço ainda a presença de todos os que se dignaram vir ouvir a apresentação da obra e ao seu autor. Bem-haja a todos. Obrigada. Vou passar à doutora Bárbara Bulhosa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à UCLA por nos receber neste magnífico espaço. O Rui Lera Blanch, este é o segundo livro que ele faz connosco. O primeiro foi em 2007, 7 ou 8, chamava-se Globalização no Divã e fez com o Renato Carmo e com o Daniel Melo. Depois tivemos muito tempo sem nos vermos e recentemente o professor José Neves, da FCH, disse-me, olha, há este livro sobre os revus, que é assim que nós carinhosamente chamamos a estes rapazes. Há aqui uma investigação antropológica sobre eles e eu acho que se calhar, em princípio aquilo poderia ser para ser publicado na imprensa de, como é que chama? História contemporânea, não sei muito bem como é que se chama a sigla da editora, mas eu quando vi disse, não, isto interessa-me, interessa-me até porque isto dá continuidade a um trabalho que nós fomos fazendo em relação ao acompanhamento destes rapazes, destes movimentos, não só o livro do Rafael Marques, mas depois quando eles são presos ao ler o livro do Gene Sharp, que depois eu também publiquei em português, quando eles são presos e a greve de fome do Luati foi uma... foram assim uns tempos muito esquisitos, muito estranhos para nós, principalmente para mim, eu nunca fui a Angola, não tenho qualquer relação nem familiar nem histórica com o território, mas foi muito estranho eu depois estar a ler o livro do Rui, em que estes personagens, grande parte destas personagens eu conheci e a parte do tribunal também foi muito interessante porque eu também seguia isso diariamente porque estava muito preocupada com o que é que lhe dizia a acontecer e pronto e pronto e de facto é um grande orgulho ser a tinta da China, acho que faz todo o sentido ser a tinta da China a publicar este livro, que apesar de se referir a acontecimentos tão perto de nós, em termos temporais, são muito distantes, muitos deles e portanto eu queria muito agradecer ao Rui e a confiança por publicares connosco e ao César de Carvalho que é um dos 15 mais 2, um personagem histórico neste livro, queria agradecer a todos, muito obrigada. Também muito obrigado de já, boa noite a todos e a todas, Bárbara, muito obrigado pelas palavras, de facto nós do processo também acompanhávamos muito a tinta da China na altura, liamos imensos a tinta da China, aliás a tinta da China mandou um lote de vários livros para podermos, digamos, não sucumbir enquanto estivemos presos, porque exatamente a leitura era o nosso principal escape e depois teve a generosidade de publicar o livro de Jane Sharp e reverter as vendas exatamente para nossas famílias na altura, então isto é um, vem aqui sempre uma grande gratidão por isto tudo e há pouco tempo estive a dizer que pronto, não sei porque que ainda não esteve em Angola. Tem muito de Angola, a Bárbara em si e a tinta da China, como referiu. ao Rui, muito obrigado pelo convite, sei deste trabalho também já há alguns anos, desde que começou, já foram muitos anos a fazer essa pesquisa, já faz muitos anos, lembro de termos estado juntos em Luanda e falávamos algumas vezes, enquanto caminhávamos ali pelas ruas e depois chegaste a enviar-me o draft, ou digamos a versão do livro ainda, li e não cheguei a... não cheguei, acho que falávamos um pouquinho, mas não cheguei a enviar a altura algo que eu estava inclusive a estruturar, entretanto depois perdi o computador, mas é para mim uma grande honra estar aqui nesta apresentação, porque, claro, como diz a Bárbara, são os personagens do livro, mas ao mesmo tempo eu tenho uma grande gratidão por isto, porque Rui tem aqui um trabalho bastante denso, profundo, bastante detalhado sobre todo o processo, não só sobre o processo, mas também, ou sobretudo sobre o processo, que muito faz falta, né, porque uma das coisas que muito beneficia o regime angolano é exatamente a ausência de registros, para poder as pessoas recorrer, para poder apontar com maior promenor, porque se não existirem registros, memórias, muito mais facilmente se reeditam, se repetem os mesmos processos, os mesmos atos, com muito mais facilidade, porque aquilo que não é visto não é compreendido, às vezes não é tido, e isto, o nosso processo em si é um registro disto, que é, chegamos ao ponto de sermos detidos por uma acusação bastante absurda, mas antes da nossa detenção já haviam outras detenções, várias detenções, também com acusações igualmente absurdas, mas que nunca tinham tido aquela projeção que teve, e por isso muito facilmente repetiram-se os processos até chegar ao nosso, com a repercussão que teve. E por isso, muito obrigado por este contributo imenso que tiveste, foi um dos motivos que fez-me também publicar o livro da prisão, para que exista, comece a existir registro do processo. Eu, na qualidade aqui da apresentadora, preparei algumas notas, muito breve mesmo, para poder, digamos, conversar mais do que propriamente fazer uma apresentação com o Rui, e começava pelo fim, por duas razões, porque o fim tem algo que eu quero destacar, mas porque também, algo que eu não sei se mais pessoas fazem, eu comecei a ler o livro pelo fim. Tenho esta mania, eu muitas vezes leio coisas pelo fim, e este livro comecei a ler mesmo pelo fim. E no fim, o Rui concluí dizendo uma coisa bastante interessante, eu anotei aqui, que é uma das vitórias da dissidência, na página 282, para quem já tem o livro poderá acompanhar o último parágrafo, uma das vitórias da dissidência política foi precisamente o desmascarar de um dos grandes transvestimos do país, a República Popular do M. Nessa República, são várias as aparências sem correspondência com a realidade, sobretudo a ideia de que o MPLA, como grande protagonista partidário de Angola independente, é realmente o grande beneficiado do sistema. Na realidade, o MPLA, enquanto projeto político, há muito tempo que deixou de existir. Eu paro por aqui. O Rui aqui conclui algo que é bastante interessante, que é, de facto, em 2015, com todo aquele processo, foi desmascarado muitos mitos, muitas identidades que existiam, persistiam naquela altura, e uma delas era esta do MPLA, enquanto um partido político de terneira das liberdades, da independência, e continuava sendo, então, um partido das liberdades, que faz muito eco aqui em Portugal, exatamente por causa das alianças políticas que o MPLA tem por cá. E isto caiu muito naquela altura. Como caiu, e se calhar caiu muito mais, aquela imagem quase que messiânica de José Eduardo Santos, também caiu muito naquela altura. Agora, o que eu discordo aqui, Rui, e faço essa discordância aqui pública, porque é aquela ideia de que, na altura, enquanto projeto político partidário, o MPLA deixou de existir. Eu discordo disto. Eu concordo que, enquanto projeto partidário, o MPLA deixou quase que de existir. As pessoas percebem que aquilo não é bem um partido, né? Mas não deixou de existir enquanto uma ideia política. O MPLA, se calhar, até em 2015, ficou mais vincada a ideia de que o MPLA é um projeto político, hegemônico, assente na manutenção pura e dura do poder, a todo custo. E não propriamente um pequeno grupo que se apodera do MPLA. Não é só se apodera do MPLA. Eu acho que não há bem um apoderamento do MPLA. Aliás, uma conclusão que muito facilmente chega lá é que a queda de José Eduardo faz emergir um novo ator, nesse caso, o atual presidente, o João Lourenço, enquanto também presidente do MPLA. Mas a estrutura MPLA continua a ser, ela é hegemônica e controladora de toda a estrutura do país. Então, ela, enquanto partido, o MPLA já não funciona enquanto partido, porque também, aliás, é importante referir que o MPLA sempre quis ser olhado além de uma estrutura super partidária, né? Por isso é que, inclusive, primeiramente surgem como partido-estado. Não existia mais, não admitiam mais do que um partido. Mas o MPLA continua a vincar a ideia de que é um projeto político, hegemônico, que pretende por toda, e continua assim, e consegue, que é controlar todas as estruturas no país. E isso faz-se muito, e continuam a fazer isso muito bem. E continuam a ser, também, a única forma de sobrevivência, inclusive, econômica no país, né? A melhor forma de sobrevivência econômica no país é ter o cartão do partido, do MPLA, né? Claro que aqui tem essa parte de, se é um partido em si, ou se é uma organização, se calhar podemos dizer criminosa, que é, porque, de malfeitores, pronto, que é a acusação que colaram-nos, mas é uma organização realmente de malfeitores criminosa, porque permitir, admitir que, para ascender determinados cargos, em qualquer administração, inclusive, tive agora um amigo recentemente a dizer, um cargo de direção escolar, é preciso que na tua ficha profissional tenha lá a cópia do cartão do partido. Então, isto já não é só um partido, isto é algo além do partido, mas é um projeto político, em placaqueira que assim seja, para poder, então, persistir o seu poder, chamando-lhe sobre todas as estruturas. Rui, não sei se queres comentar esta parte já, porque é isso que eu gostaria. Está bem, está, obrigado, obrigado. Já agora aproveito o microfone, só para agradecer também à UCLA, pela generosidade de acolher este evento também, e, obviamente, à Bárbara e à Tinta da China, como tu dizes, acho que faz todo sentido estar cá, estar convosco, o livro, demorou o seu tempo, mas estou contente, porque também vocês são, tal como o Cedric é um protagonista, vocês também fazem parte também desta história, então, queria só deixar esse agradecimento, e a ti também, Cedric, não só por estares cá hoje, mas também por, ao longo deste tempo, também teres sido um interlocutor, e alguém com quem temos tido conversas muito produtivas e muito interessantes. Só para ir à tua questão, sim, eu posso concordar, essa distinção entre, digamos, o partidário e o político, acho que é relevante. No fundo, o que eu estava a tentar dizer aqui nessa conclusão é esta ideia de que, mais do que um projeto de partido, o MPLA é uma palavra-chave, por assim dizer, que permite a uma série de articulações e de relações entre pessoas, mas cujo objetivo não é necessariamente o MPLA ou Angola, ou seja, é um articulador de relações e processos. E dou só como exemplo aquilo que, por exemplo, o Ricardo Soares de Oliveira e outros chamaram o Futumo de Belas, esta ideia de que, ou seja, no fundo estamos a falar de um conjunto de pessoas que, sobre a égide e o pretexto do MPLA, conseguem fazer um tipo de, enfim, de relação social e económica produtiva, não é? E, nesse sentido, a política está ao serviço também de outro tipo de interesses, não é? Isto é aquilo que muitos ativistas também chamavam de parasitismo, não é? Esta ideia também de um certo extrativismo político, não é? Mas, portanto, é verdade, tens razão no sentido em que continua a ser um organigrama e uma lógica e uma tradução material que põe as pessoas em função de um conceito que é o MPLA, não é? Sim. Agora, se vamos fazer uma análise a partir do que é a ideologia do MPLA, qual é o projeto do MPLA, pronto, estou de acordo contigo no sentido em que é mais, se calhar identificamos aí mais estratégias de sobrevivência e de manutenção de uma ordem das coisas do que propriamente um projeto partidário, ideológico e político para o país, não é? Sim. Portanto, sim e não. Não, eu concordo, é sim e não, porque também é uma ideologia, não é? O MPLA também está a vincar, a construir uma ideologia, que é a ideologia da hegemonia política pura e dura e por isso não faz, eles não abandonam todas aquelas questões de esquerda, de direita e tudo. Isso não se coloca, né? Nem sequer é possível distinguir se o MPLA é um partido à esquerda ou de direita, atualmente. Claro que, muitas vezes, quem é partidário de esquerda muito facilmente vai apontar que não, atualmente o MPLA pratica uma política de direita, mas ao mesmo tempo quem é de direita muita vez também diz, não, isso é um partido, é a esquerda, é o comunismo, é o Cuba e tudo mais. Tem esta, porque o MPLA, afinal, não consegue se identificar, atualmente já não tem uma identidade ideológica nesse espectro, não é? Entre centro, direita e esquerda. A seguir, a refeiros também, na nota conclusiva, e eu tive nota disto, que é que só vai já ter concordâncias totais. A questão do... Eu anotei dizendo assim, eterno retorno, que é, durante a fase da pandemia, e referi-se isso na página 281, a questão da Covid, houve um tratamento repressivo, muito repressivo, por parte das autoridades angolanas, que aquilo foi algo, inclusive, contraditório, mas contraditório, mas muitas vezes digo coerente. O MPLA é um partido bastante coerente nas suas contradições. O MPLA, eles são, dizem permanentemente liberdade, liberdade, mas são coerentes e não atuam com liberdade. Então, isto é uma coerência que é preciso, inclusive, reconhecer. Estão a ser coerentes na contradição habitual deles. E uma delas é que, na luta contra a pandemia, a Covid-19, foi que houve muitas mortes às mãos das autoridades angolanas, supostamente para combater, mortes de cidadãos e cidadãs, supostamente para combater a pandemia, que é uma coisa, uma contradição tremenda. Ele, quem não tinha, houve médico, eles contaram esta história do médico, do Silvio Dalla, que, por não estar a usar máscara no seu carro pessoal, sozinho, foi detido, espancado e morto numa esquadra policial. Vários outros casos de pessoas que, por não estarem a usar a máscara corretamente, por estarem a tentar fazer algum serviço, porque houve o confinamento, mas que, quem conhece Angola, do modo geral, não é possível confinar em Angola. As pessoas precisam de sair à rua todos os dias para poder alimentar-se. Não há isso de dizer que eu tenho comida para dois dias em casa, não há. Então, há pessoas que foram mortas por saírem para ir buscar comida para os filhos naquele mesmo dia. e isto é uma contradição que é para não, uma contradição coerente no ponto do MPLA na forma de reagir, para não propagar o vírus, nós vamos matar-te. E eles mataram pessoas porque estavam supostamente a tentar propagar o vírus, ou seja, para não matar-te, as pessoas já mataram aquela pessoa. E isto é a forma muito peculiar do MPLA reagir, do governo angolano reagir a quase tudo, que é pela via da violência. Até doenças, até vírus invisíveis reprimem, reprimem achando que estão a matar. Aliás, eu estive em Luanda nesta altura quando foi decretado o primeiro estado de emergência pelo governo angolano, que inclusive em si, o próprio decreto de estado de emergência em si é inconstitucional porque a Constituição não previa um estado de emergência e foi, de forma reiterada, renovado um estado de emergência supostamente apoiado numa Constituição que a própria Constituição não prevê. Só agora, na revisão de 2021, adicionaram este elemento de estado de emergência. Então, na altura, quando decretaram, eu vi, vimos todos, se calhar, pelas imagens que circularam, serem movimentados pela cidade de Luanda tanques blindados. Para combater a pandemia, uma das primeiras coisas, as primeiras medidas que o governo tomou foi meter blindados nas ruas todas. E isto é mais um elemento peculiar na forma de reagir a todas as situações. Até uma situação destas, como um vírus que não era unita a tentar dar um golpe de Estado, não era o 15, era apenas um vírus decretado mundialmente. Mas ainda assim foi esta a reação. Então, isto é um eterno retorno. Estamos sempre a retroceder para as mesmas práticas governativas. e até temos feito isso com orgulho. Eu gosto de assumir de forma coletiva que as mais práticas governativas são mais práticas extensivas ao povo angolano. Às vezes, nós falamos que este governo nos desgoverna, mas nós temos que também compreender, e eu tenho estado a tentar transmitir isso a muitas pessoas, companheiros, que do ponto de vista coletivo somos todos que não estamos a avançar enquanto país, não é só o governo, é o país, somos todos parte disso. Então, muitas vezes, eu prefiro dizer no plural, dizendo que nós não estamos a avançar enquanto país, nós continuamos a regredir, não é só o partido no governo, até porque, como diz, uma das máximas a nível do direito é que as sociedades têm os criminosos que merecem, mas também podemos fazer essa adaptação para dizer que as sociedades têm os governos que merecem, que aqueles nossos governantes saíram do nosso meio, do nosso seio, e atualmente, inclusive, há muitos governantes jovens, e podíamos dizer, então, mas enquanto jovem não podem fazer diferente, já que somos nós os jovens que estamos sempre a apelar a capacidade para mudar, mas não, a nossa geração também está a falhar, mesmo estando em cargo de direção, como é Carlos ao nível ministerial, neste momento, consigo lembrar-me de três ministros chaves ao nível do governo, nomeadamente a ministra das finanças, jovem, o ministro da justiça, e, já não tão jovem, mas chefe da Casa Civil, o Dom da Almeida, e também relativamente jovem, mas ainda assim, as mesmas más práticas continuam a ser repetidas. fazes também aqui uma referência muito interessante, e eu, inclusive, estivemos há pouco tempo a falar, que é uma nota, ainda que breve, mas sobre os vários ativismos que surgiram no pós 15 mais 2, e dois desses ativismos que surgiram e muito bem, que são os ativismos de gênero e o ativismo ambiental. O ambiental, já existia algum ativismo ambiental, não sei muita expressão, mas, claro, fazer essa nota para destacar que há, atualmente, muito mais organizações cívicas a trabalhar nestas duas questões. E, muito bem fazem, porque, eu, inclusive, nessa questão da nota do ativismo de gênero, destaquei, notei ali as palavras da Laurinda Gouveia, que é uma das companheiras do processo 15 mais 2, onde ela destaca que, dentre os mesmo companheiros do ativismo, há imenso machismo, que é pessoas que lutam por liberdades, na verdade, olham para mulheres como seres com menos liberdade do que os homens. E, quando começou a surgir o ativismo feminismo em Angola, praticamente, ainda está na sua fase embrionária, mas o Rui fez, inclusive, uma ressalva com as organizações femininas partidárias, a OMA, a Lima, que já vem lá de muito para trás, mas, claro, tinham outras prioridades, se calhar, e não focavam tanto, mas, ainda assim, eram organizações femininas de mulheres e, nessa perspectiva, são organizações feministas. mas, estas mais recentes, no pós, 15 mais 2, fizeram, e muito bem, uma crítica contundente contra o machismo dentro do próprio ativismo, que isto foi muito importante ser feito. Houve muito má reação na altura, lembro, com um discurso que é muito comum na sociedade angolana, aquela de que está-se a dispersar a luta, que é, não, ainda não é tempo de falar desta luta, é só de falar daquela luta, aquela luta é sempre o derrube da ditadura. Aquela luta é o foco e outras histórias são periféricas e, por isso, não merecem ser. Mas, nesta altura, este grupo, essas organizações feministas, colocaram logo a tônica no machismo interno dentro do movimento cívico e isto foi muito bom. Claro que, atualmente, alargaram e muito bem, que era o principal objetivo, para muitas outras áreas, não muito internamente, estão num processo de muita capacitação, de muita formação cívica para mulheres em várias partes do país, mas isto é muito positivo. E, sobre o ambiente, não destaco muita coisa, só algo curioso, que foi, e isto é curioso porque foi o Bonito de Sousa, aqui entre as introduzis o Bonito de Sousa na altura, enquanto ministro de administração do território, que teceu declarações do tipo o excesso de lixo que há em Luanda, porque Luanda é uma das cidades mais caras do mundo, mas é, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma das cidades mais sujas do mundo, aquele lixo que existia era um projeto político de jovens e organizações políticas partidárias para manchar a imagem do governo. Ou seja, um professor, doutor, Bonito de Sousa, que depois chegou a vice-presidente da Angola, acreditava mesmo e dizia isso publicamente que o lixo, o amontórdio do lixo na rua estava ali a ser colocado de forma deliberada para manchar a imagem do governo. Eu faço esta nota porque é aquela referência permanente de, para vários problemas, vários tipos de contestação, usar a mesma fórmula, que é tentativa do golpe de Estado, tentativa de manchar a imagem do governo, grupos de opositores que só querem chegar ao poder a todo custo, quando é completamente absurda essa ideia. Não faz sentido nenhum, ninguém vai colocar toneladas de lixo na rua porque manchar a imagem do governo. Aliás, sob pena de, como vimos em 2015 também, vou já tocar nesse aspecto, em 2015 ou 2016 houve um surto de febre amarela em Angola, sobretudo em Luanda, que dizimou muitos cidadãos e cidadãs, sobretudo crianças. Essas crianças, essas famílias que tiveram vítimas, não fazem parte deste grupo que os bonitos de Sousa na altura estavam a dizer que colocavam lixo de forma deliberada, ou seja, colocavam lixo para fazer mal a si mesmo. É inconcebível esta acusação. Mas é uma acusação que, sendo inconcebível, ela é concebível no MPLA porque é a mesma fórmula para tudo. Ou seja, não conseguem adaptar as formas existentes, não conseguem adaptar para problemas específicos. Pegam naquela fórmula e atribuem. Daí que, e agora que chego para o ponto adiante que também fazes isso de forma bastante importante porque é importante que se fale dessas coisas, que enquanto estivemos detidos, todo o foco era para 15 mais duas pessoas, um caso bastante mediático, mundialmente mediático, mas ao mesmo tempo existiram outros casos, decorreram vários casos, inclusive, enquanto estivemos presos, havia outros casos de tentativa de golpe de Estado. Houve um grupo de comandos que foram detidos na vigência da nossa prisão, também a cuidados de tentativa de golpe de Estado. Mas este caso, o caso do Calopeteca, que era anterior ao nosso, o caso de Cabinda, Marcos Mavungo, Arão Bula Tempo, estavam detidos anterior à nossa detenção, todos estes casos ficaram completamente silenciados em função do nosso caso. E compreendo, isso não é algo que nem a mídia apensou em silenciar desta forma, é porque talvez o absurdo da acusação com que nos brindaram, talvez o número de pessoas envolvidas no caso e o protagonismo ou personalidade de cada um daqui. Há vários motivos para poder identificar por que o caso 15 mais 2 tomou o nosso destaque e silenciou todos os casos à volta, inclusive aqueles que foram acontecendo enquanto decorria o nosso processo. Mas o Rui faz essa ressalva, coloca esta nota, dizer que houve vários outros casos. e era importante e fazes isto muito bem, espero que haja quem pegue no teu apelo, que haja estudos promenorizados, essa palavra é difícil para mim, sobre esses casos. Sobre o caso dos comandos, o caso do Monte Sum e Calopeteca, sobre o caso dos muçulmanos, porque também houve um grupo que talvez tenha passado despercebido. Angola ousou acusar um grupo de jovens de fazerem parte do Estado Islâmico. Ficaram detidos e talvez ainda estejam detidos, já não sei. Angola fez, acusou, julgou e condenou jovens supostamente por fazerem parte do Estado Islâmico na altura. Estarem a propagar o Estado Islâmico em Angola. Estes jovens foram detidos, inclusive mulheres. Se não me engano, tinha uma que tinha o bebê, tinha tido recentemente o bebê, foram também detidas. E isto tudo foi silenciado, mas é importante que se vá atrás destes casos para poder, então, destacá-los, quem sabe, também num projeto de livro. Eu tinha, ainda na nota do gênero, na questão do gênero, tinha a destacar realmente o anjango feminista, da Cisaltina ocultaia e muito mais mulheres, Florita Telo, a PMA, a plataforma mulher angolana, a Unidas e as Mulheres Brilhantes, que é algo que também destaca imenso no livro, que é o 15 mais 2 em si, no pós-15 mais 2, houve uma proliferação de várias organizações cívicas espalhadas por Angola toda, que é a parte que me deixou, e eu tenho estado a dizer, que valeu a pena a detenção por isto, que há mais ativismo em Angola, e só por isso até eu acho que esse é o principal ganho que houve deste processo todo, que é o envolvimento cívico no país por parte da juventude aumentou de forma exponencial, não existia, e sobretudo fora de Luanda, Luanda é o centro, mas passou a existir várias organizações cívicas em várias partes do país e o Rui faz questão de entrevistar e apontar em várias partes, inclusive na Matala, onde houve o Culinga, isto é muito importante, foi das coisas que mais, acho que posso falar para todos os companheiros e companheiras, foram as coisas que mais nos deixou orgulhosos, que foram as pessoas que mobilizaram-se para organizar-se e atuarem localmente nas suas zonas, isso é muito importante, porque nós estamos muito focados, e claro que até hoje o foco continua a ser o derrubo daquela ditadura que existe e persiste, mas enquanto isto é possível trabalhar e estruturar-se localmente, porque os problemas locais também é possível fazer alguma pressão localmente, compreendo que o foco de todos os problemas, a solução de todos os problemas parece vir sempre do topo, por causa da organização política, política-governativa que existe em Angola, o administrador da Matala não tem poder para decidir sobre a construção de uma estrada, porque isto depende do presidente da república, que é chefe de tudo, mas é importante fazer a atuação local, porque a pressão de base pode soltar efeito no topo. Penso que estou a falar demais já, só para referir aqui, escolher duas notas finais, abertura, uma suposta abertura de João Lourenço à sociedade civil no seu início de mandato. João Lourenço realizou encontros com a sociedade civil, com personalidade da sociedade civil com imenso prestígio, dentre os quais Rafael Marques, Alexandre a Semeáulo, a Tiberão e mais pessoas, agora passam-me alguns, Sousa Jamba. E daquele exercício ficou cristalizada uma imagem de que João Lourenço era o presidente dialogador, o conversador, o amigo, o aberto. Eu, naquela altura simultâneo, eu estava aqui em Portugal a dar entrevistas à SICA, à RTP, e eu dizia que aquilo era tudo uma grande, era assim o que eu denomisei, uma grandiosa manombra de distração que estava a ser jogada pelo João Lourenço. E, teimosamente, claro, eu também estava a jogar muito contra a maré, contra as evidências, até podemos assim dizer, era uma evidência, estava a reunir com ativistas e jornalistas críticos. Mas eu percebi e não me levaram muito a sério. e pouco tempo depois, percebeu-se que foi, de facto, uma grande manobra do João Lourenço e que lhe valeu imensos apoios. Isto positivo é positivo para eles, mas quem, na verdade, perdeu com tudo isto foi a sociedade civil que deixou-se ser instrumentalizada, porque não há outra palavra, aquilo foi instrumentalizar-se, foram instrumentalizados para ganhar uma imagem que ele não tenha. E ele conseguiu aquela imagem e pouco depois, também diga-se de passagem, ele, por favor, fez questão de destruí-la. O João Lourenço, inclusive, deixou, digamos que, tirou a toalha ao tapete muito cedo, que é o que foi surpreendente e eu digo que até a mim surpreendeu. Não, digo, sempre percebi que o João Lourenço não era, de uma análise de percurso e discurso do João Lourenço, percebe-se logo que ele não é um democrata e não tinha como virar democrata em 2017. Mas, ele tinha muito pano para a manga, então eu achava que pelo menos conseguiria fingir ser democrata durante mais algum tempo e em pouco tempo, em dois anos, ele deixou cair toda aquela fachada que construiu e que tinha muito para continuar a construir. Tanto é que as pessoas ficaram muito animadas quando o João Lourenço começou a perseguir a família dos santos. Ficaram, disseram que sim, tem que começar o combate à corrupção de algum lado, se é na família dos presidentes que seja. mas até este combate publicamente também critiquei porque era completamente contrário a todos os princípios jurídicos. Eu sou jurista e era nessa qualidade que eu fazia que apesar de estar identificado que a família dos santos é das maiores beneficiárias do roubo, do saque do irário angolano, mas também todos sabíamos que, aliás, pronto, todos não, mas pronto, enquanto juristas sabemos que há trâmites legais que não podem ser feitos a reboque do poder político e aquilo era uma instrumentalização do poder judicial pelo poder político pura e dura, ou seja, se nós criticarmos que no nosso processo o poder político estava a instrumentalizar o tribunal para nos condenar, o João Lourenço continuava a instrumentalizar os tribunais para condenar, para perseguir a família dos santos. Isto é o mesmo, apesar de ser uma família que todos sabemos que é beneficiária do saque, mas há normas jurídicas a seguir. Há princípio da presunção de inocência mesmo quando sabemos que uma pessoa não é inocente. O princípio da presunção de inocência é interessante, porque nós podemos saber, até podemos ver alguém a roubar aqui em flagrante, mas essa pessoa continua a ter o princípio da presunção de inocência e o que houve é, e eu referi isto, é um procurador-geral da República, um presidente da República que vieram aqui, estiveram aqui em Portugal, acusar publicamente os seus antecessores de serem marimbondos. Foi essa expressão que usou, foi a partir daqui de Portugal que o João Lourenço cunhou a expressão marimbondo, quando quis fazer a comparação com a Vespa, acho que era a Vespa ou a Abelha aqui. Então, isto é bastante perigoso da forma como faz, continuava a instrumentalizar. A ministria que nos foi concedida, e termino com isto, a ministria em 2016 foi criada a lei da ministria e foi então assim que se matou todo o processo, terminou todo o processo 15 mais 2, com uma ministria. Simbolicamente, sabíamos que era simbolicamente que fazíamos, negamos aquela ministria porque acreditávamos, continuamos a acreditar que não éramos criminosos e precisávamos de provar a nossa inocência nos tribunais. O processo não havia terminado e já havia nascido a tribuna uma ministria que estavam a dizer que pronto, o equivalente disto há um equivalente e inclusive há uma consequência jurídica até os dias de hoje que é nós somos condenados, criminosos, legalmente, nós somos criminosos perdoados. Nunca tivemos oportunidade de provar que não somos criminosos legalmente. Nos tribunais angolais nós continuamos como criminosos só que perdoados. Benevolência do MPLA. E o que aconteceu é que em tempos eu estive em Luanda e quando fui tirar o registro criminal o meu registro criminal bloqueou. Não me estavam a dar o registro criminal. E eu fui perceber depois o porquê. Porque o meu registro criminal estava com uma nota que não podiam me atribuir mesmo o registro criminal sem ordem de orientação superior. O registro criminal já felizmente já é possível se emitir no mesmo dia. Antes não, mas já é possível se emitir no mesmo dia. Não recebeu o registro criminal no mesmo dia, pediram para votar dois dias depois e foi assim que eu recebo o registro criminal sem o crime. Porque era preciso retirar o crime. E foi assim que deu. Mas recentemente, no ano passado estive em Luanda novamente e tentei abrir uma conta bancária. Não vou referir qual é o banco. E não me permiti não abrir a conta bancária porque o banco não permite. Este banco está associado, passa a sua referência, está associado e como muitos bancos a um banco nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um critério de seleção pedem o registro criminal e eu não abri conta bancária porque estou com a ficha manchada. E eu lhes disse, inclusive eles ligaram-me a perguntar sobre o meu registro criminal. Eu digo, já esteve preso, mas o meu registro criminal diz que não tem um crime nenhum, é imaculado, mas eles disseram, mas não, nós aqui no sistema não conseguimos porque percebemos que tiveste um posto condenado. Então isto é uma consequência. Em termos estratégicos, a ministria foi desde já uma grande jogada de mestre mesmo que o Zé Eduardo jogou naquela altura. Eu reconheci isto e ali com a branca Clara das Neves muitas vezes referimos isto, que eles são muito bons no mal, ou seja, são geniais. O que acabaram fazendo naquela ministria foi uma coisa genial porque pouca gente percebeu o principal objetivo. O principal objetivo não foi livrar os 15 mais 2. É que nos aproveitaram a nossa imagem para dizer que é uma lei da ministria que vai resolver o problema e resolveu de facto o problema, mas o maior beneficiário da lei da ministria foi o MPLA. Muita gente do MPLA tinha processos em várias partes. João Rafael Marques enquanto jornalista tenha paciência de permanentemente sempre que faz uma investigação abre processos judiciais contra as pessoas visadas nas suas investigações. Com aquela lei da ministria todos aqueles processos foram perdoados. Paralelismo com a realidade portuguesa. Paralelismo não. A relação que existe com a realidade portuguesa para verem qual o maior beneficiário disto. o antigo vice-presidente Mano Vicente Mano Vicente estava acusado aqui em Portugal arrolado no processo da acusação ao procurador Orlando Figueira por corrupção ativa corromper um procurador e ficou provado em tribunal aliás Orlando Figueira foi condenado mesmo provado que foi corrompido pelo Mano Vicente enquanto vice-presidente aliás na altura enquanto presidente da Sonangô mas já o processo decorreu enquanto era vice-presidente e Angola João Lourenço conseguiu por meio do irritante colocar o processo retirar o processo do Mano Vicente daqui do justiça portuguesa e meter em Angola o processo quando o processo chegou em Angola aconteceu o que já estava previamente definido desde 2016 foram ver que havia uma lei da ministria que perdoava os crimes cometidos até 2015 o processo de que o Mano Vicente era acusado foi cometido antes de 2015 logo não existe crime contra o Mano Vicente e pronto o processo morreu então eram estas minhas notas Rui muito obrigado se calhar me estendi um pouquinho peço desculpa mas obrigado mesmo obrigado obrigado Cedric quer dizer há aqui muita coisa não sei bem por onde começar talvez a questão do que tu mencionaste a questão do eterno retorno e até que ponto é que vemos aqui continuidades históricas com este processo dos 15 mais 2 que é no fundo um dos dois eixos centrais do livro por um lado tem a questão da emergência do movimento chamado Revu a partir de 2011 e depois tem a questão concreta do processo 15 mais 2 que foi também o que internacionalizou o caso a questão em Angola então o livro no fundo faz no fundo esse é o eixo central e depois o que faz é antes disso uma retrospectiva ao que é um bocado o contexto social e política e económico contra o qual os Revus se levantaram mas também a genealogia digamos assim dos processos de contestação ao regime e depois a última parte do livro é precisamente aquilo que tu estiveste a falar sobre o que é que aconteceu após os 15 mais 2 ou as trajetórias do ativismo após esse processo e nesse sentido esse processo pelo qual vocês passaram não sei continua a ser muito interessante no sentido em que como enfim obviamente tu sabes melhor do que eu mas pronto eu penso que é do conhecimento comum ou seja mesmo o conceito ou a ideia ou a palavra de 15 mais 2 foi uma construção digamos assim ad hoc uma identificação assim que foi sendo formada através dos mídias dos vários comentários que iam surgindo e que teve esse condão de criar um grupo onde ele não existia necessariamente não é certo ou seja não estamos a falar de um grupo e isso também é uma parte da ironia que é associação de malfeitores com que vocês foram acusados quando realmente não havia uma associação houve um grupo de pessoas que tiveram a infelicidade de coincidir num espaço concreto num momento e que foram digamos assim apanhadas pela pela não sei se foi a PIR ou a Polícia de Intervenção Rápida foi o SIC na altura de NIC ainda de NIC exato mas pronto todo esse processo que vos levou à prisão e não sei o que vos juntou estamos a falar de pessoas que foram sendo juntadas num processo pouco a pouco que depois veio a ser conhecido 15 mais 2 mas não eram necessariamente um grupo de pessoas que trabalhavam em conjunto alguns de vocês tinham trabalhavam mas houve pessoas que estavam naquele contexto pela primeira vez que nem sequer estou a pensar o dito está ali pronto o Osvaldo Coel também não era alguém que estivesse foram capturados a minha mãe em casa exato foram buscá-los a casa e para aí fora mas em qualquer caso todo esse processo e que no fundo foi o que também envolveu aqui a sociedade civil portuguesa e em particular entre outras pessoas a Tinta da China e a Bárbara pronto todo esse processo prisional e judicial acabou por criar um conceito e uma entidade que acabou por definir digamos assim a situação da sociedade civil e do ativismo em Angola mas pronto então o que aconteceu depois disso também foi tu falaste provavelmente também usaste essa expressão esta ideia da proliferação e da diversificação das ações o que também era natural no sentido como digo cada um estamos a falar de uma confluência de pessoas que se foram juntando de forma mais ou menos espontânea ou mais ou menos organizada muitas vezes menos organizada do que mais mas que foi gerando uma consciência também nesse sentido e então pronto fica um pouco esta coisa por um lado se fizermos uma análise digamos assim mais enfim de ciência política ou de cima a baixo podemos dizer não há aqui uma continuidade e de facto o João Lourenço apesar daquele momento mais de exceção no início do mandato no fundo está a fazer uma continuidade com o Zé Du mas também por outro lado há muitas diferenças aqui também não é? Tu referiste de facto há uma tomada de consciência da parte de toda uma geração e há eu acho que há fundamentalmente também uma questão que se vai refletindo de uma maneira ou de outra que é esta ideia de fiscalizar o Estado que era uma coisa que antes de 2015 e de 2011 era impossível pensar e hoje em dia eu acho que essa é a parte que diverge digamos assim desta teoria da tese que eu próprio digo do eterno retorno o que não mudou talvez é como tu dizes é a praxis política que é aquilo que no fundo o nosso colega António Tomás falava de refração entre o regime e os cidadãos esta ideia de um regime que de certa forma desconfia dos próprios cidadãos ao ponto de 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 tentar contra eles quando necessário mas mudou de baixo para cima mudou desde a outra perspectiva que é a forma como os próprios cidadãos olham para o governo e se envolvem e engajam em projetos e António nesse sentido acho que enfim acho que dizer valeu a pena ou não tu é que tens de dizer não sou eu porque eu não passei por isso mas acho que por este lado da proliferação valeu a pena por isto sim sim para mim também só porque é algo que tentávamos há muito tempo aliás as próprias reuniões de debate do livro de estudo era uma tentativa de fazer o que com a prisão aconteceu de um modo impensável na altura nós já estávamos inclusive numa fase de declínio no dia da detenção éramos 13 mas quando começávamos aquilo eram muito mais então era só para ver que nós até brincamos dizendo se eles tivessem um pouquinho de paciência esperassem um pouquinho mais a dada altura duas semanas ou três semanas depois só estariam já três ali reunidos já estávamos numa fase de dispersão que é muito difícil congregar as pessoas como está acontecendo depois 15 mais 2 em várias partes do país isto é valeu a pena mas tem esse lado curioso por assim dizer por um lado pronto este grupo de leitura se se recordam pronto surge digamos assim também como tu dizes numa fase também de um certo cansaço em relação à estratégia que tinha começado em 2011 no fundo foi um movimento social que surgiu um pouco inspirado pela questão da primavera árabe e pela tentativa de tomar as ruas protestar contra o regime usando esse tipo de metodologias mas após quatro anos também de tentativas de manifestação e de constante violência e repressão do Estado contra os cidadãos há aqui uma tentativa sobretudo a partir de uma manifestação onde também a Laurinda Gouveia foi violentamente espancada e vários presos ali na ShopRite houve ali também um reconhecimento da parte do ativismo de dizer isto não está a funcionar temos que mudar de estratégia então havia esse cansaço mas a curiosidade que eu queria notar e talvez até quase uma provocação para ti que é ou seja tal como em 2011 quando houve aquela tentativa de manifestação que no fundo não foi porque no 7 de março de 2011 que também foi o que gerou o movimento central 731 no fundo esse evento não foi um evento não aconteceu nada também porque foi uma manifestação convocada para a meia-noite foi muita desorganização mas o que gerou aquilo foi a resposta violenta das forças de segurança do Estado que prenderam várias pessoas naquele momento isso gerou digamos assim uma faísca e da mesma maneira como tu dizes em 2015 já havia uma certa cansaço então no fundo o que reavivou isto é a provocação o que rejuvenesceu o processo de contestação foi de certa forma a própria Estado ao gerar involuntariamente há aqui várias teses sobre porque é que o regime reagiu desta maneira e criou o processo jurídico de acusação contra vocês mas pronto em qualquer caso no fundo isso também ou seja de certo ponto de vista foi o próprio regime a criar o ativismo não nós de facto estávamos muito cansados e eu enquanto jornalista 2011 eu estava precisamente no jornal quando foi convocada aquela manifestação barra vigília madrugada e não aconteceu nada aliás o que aconteceu foi exatamente o contrário que é muito comum que é a polícia que manifesta-se há mais polícia do que manifestante é a polícia quem cria a manifestação mas sim com uma violência indescritível e perseguição a posterior de lá para 2015 foram permanentemente os mesmos métodos seguidos vai à rua apanha a porrada vai para casa vai para a cadeia familiares correm a cadeia levar a alimentação e depois sai há uma condenação mobiliza-se um pouquinho para criar para pagar a multa e depois era um pouquinho nisto parecia um jogo já do gato e rato já se sabia tudo e havia um cansaço já e foi de facto na marcha contra a violência policial esta em que eu participei na organização eu, o Domingos e o Nuno para pronto repudiar aquela violência era contra a violência policial por causa da sequência da violência contra a Laurinda e lá está o MPLA foi bastante coerente a polícia foi bastante coerente e reprimiu mesmo a marcha contra a repressão policial foi reprimida pela polícia ou seja temos que ser coerentes e reprimiram-nos então imagina tivemos um tempo de consertação na própria shoplight naquele largo onde ficamos cercados e lá está mais uma manifestação que a polícia se criou a polícia cercou-nos de tal forma que nós ficamos no meio então era um largo aquilo é um largo e sentámos-nos no chão toda a gente que passava a manifestação foi a polícia quem criou toda a gente que passava agora queria ver quem lá estava sentado enquanto estávamos ali abordamos que uma das coisas um dos grandes elementos de desmobilizador é exatamente o mesmo método sempre o mesmo método a repressão havia inclusive pessoas que iam às manifestações e já sabiam que quando houvesse a repressão a manifestação terminou ou seja começa esse calépolis também já sabia se começar por exemplo às 18 e reprimir às 18 em um minuto a manifestação já terminou então os caras também já calculavam como terminar uma manifestação e foi então que decidimos que temos que estudar outros métodos já haviam vários métodos Portugal felizmente enquanto uma sociedade democrática tem vários métodos vários ativismos que funcionam claro que também há um declínio da participação cívica cá mas não se coloca em termos de comparação com Angola e fomos estudar e o que fomos estudar exatamente foi um detalhe do Gene Sharp Domingos apresentou como proposta o Gene Sharp devido a necessidade de contextualização Domingos fez uma adaptação porque basicamente o que nós fazíamos era estudar a adaptação feita pelo Domingos do que provavelmente o livro de Gene Sharp o Gene Sharp já tinha lido tinha outras pessoas que já o tinham lido mas estávamos a usar como base a adaptação feita pelo Domingos mas era assim era muito perigosa colocando-se na pele do regime o que estávamos a estudar era muito perigoso porque eram realmente métodos muito bons eram métodos de pouco havia métodos de pouco confronto era uma forma de contornar a repressão e que talvez eles não tinham como dar resposta daquela forma porque eles não vão conseguir teriam muita dificuldade por exemplo em reprimir o que nós apelávamos por exemplo a não participar a não ida por exemplo ao trabalho a não cooperação que é uma das grandes bases do derrubo da ditadura é a não cooperação coletiva e uma delas pouco antes da nossa detenção havia uma destas táticas de não cooperação que foi do apelo a um dia de serviço que a função pública não trabalhasse só esse apelo fez com que imagina as ofensas que recebemos as ameaças que recebemos eu e o Domingos porque maximizamos aquilo ainda antes dos estudos dos debates então eles sabiam que vinham mais coisas se aquela é uma coisa que ameaçou criou-lhes um certo nervosismo o que viria depois de concluir aquela estruturação que estávamos a fazer podia ser mais perigoso desse ponto de vista uma delas doutes já a palavra era o envolvimento das mulheres zungueiras em Angola as mulheres zungueiras são das das mais marginalizadas que há no país quando estamos a falar de ativistas que são violentados quando vão a manifestação as mulheres zungueiras são violentadas diariamente quer dizer elas sabem o que é levar por retos diariamente correm daqui encontram outro canto para poder meter a sua bacia o pano com seus produtos para continuar a vender e continuar a vida nós pretendíamos mobilizar essas senhoras não instrumentalizar como também colaram-nos isso na acusação que é mobilizar velhos crianças para levar em frente dos canhões dos tanques eles iriam disparar para matar as crianças nós queríamos instrumentar não não era isto era apelar que essas senhoras que eram violentadas pela polícia diariamente tinham todo o direito de protestar contra aquilo e talvez eles tenham percebido que isto materializado tem um alcance muito mais difícil deles controlarem agravante de na altura da nossa detenção ser já a fase de contato com determinadas personalidades que é daí onde eles pegam o tal governo de salvação nacional o governo de salvação nacional não foi idealizado por nós aquilo está provado que foi o Albano Pedro quem fez aquilo a brincadeira no Facebook mas como coincidentemente também tínhamos na nossa estratégia de envolvimento de personalidades com muita reputação havia nomes que estavam naquela lista do governo de salvação então era muito mais fácil eles sabiam que aquilo não era nosso mas era muito mais fácil colar porque eram personalidades muito próximas e se calhar perceberam que se aquelas personalidades se envolvessem no nosso plano aí viria a parte mais difícil de gerir que é é mais fácil reprimir a juventude mas se calhar tem mais dificuldade em reprimir as pessoas da geração deles enquanto governantes porque existiam personalidades como Filomeno Vera Lopes Mocotão Condo não estão da mesma geração mas Rafael Marcos haviam essas personalidades que se calhar eles tinham embora aqui também isto é a lista que não fazia parte do que nós tínhamos traçado isto é da lista mas tinha só para referir isto que o governo angolano também tem histórico de reprimir até pessoas da mesma geração e familiares o Vitória Pereira foi reprimido de forma bárbara sendo ele mais velho partiram-lhe o braço partiram-lhe a cabeça Flamengo se eles tivessem se envolvido não tenho dúvida de que eles também reprimiriam estas pessoas o 27 de Maio é um bom exemplo disto pois já que falas também nisso do 27 de Maio tem sido também às vezes alvo de conversa esse paralelismo sobretudo naquilo que tu falas da forma como o regime formula uma visão e uma abordagem a qualquer tipo de dissidência ou não alinhamento e é interessante e ao mesmo tempo trágico ver que há essas continuidades históricas sobretudo nesse uso por exemplo dessa questão do golpe de Estado ou de criminalização de qualquer tipo de oposição então o livro também passa um pouco por aí e por isso também nós também estávamos a falar antes do evento também sobre uma questão que eu acho que o livro tem mas que é mais abrangente que é essa necessidade digamos assim de registar tu também já referiste isto aqui e até penso que a primeira vez que a gente falou sobre o livro também acho que foi um dos primeiros comentários que fizeste que li havias o livro também como uma espécie de quase de fotografia ou testemunho digamos assim de uma época perante essa necessidade também de de recordar e de registar não é? estes eixos e fixar fixar sim porque porque também como tu dizes e tu fostes lançando aqui vários exemplos que que pronto como 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 dizias há bocadinho em Angola as coisas acontecem de sempre de uma forma tão tão acelerada é umas atrás das outras não é? por assim dizer que que às vezes as coisas caem no esquecimento e eu acho que pronto o livro tem tinha um bocado esse objetivo de tentar captar ali às vezes assim de uma forma até um bocado exaustiva nem sei como é que aceitaram também porque era pronto quase dia a dia não é? sobretudo no caso do julgamento tentar ir fazendo esse calendário por assim dizer e no fundo também o teu próprio livro o Prisão Política não é? que saiu em 2021 ou mesmo do ULUATI que também vocês publicaram esta necessidade também de ir de ir de certa forma fixando também as coisas que vão acontecendo também para tentar também porque essa é também uma metodologia de resistência não é? a memória perante perante estas coisas que muitas vezes caem no vazio e no esquecimento também por ação do próprio do próprio regime não é? eu acho que também quer dizer aqui há estamos pelo menos se calhar pode dar essa impressão de estar a usar assim um conceito de regime ou de Estado ou de Governo também muito abstrato não é? quando na realidade estamos a falar de processos muito concretos de ação ou de intervenção sobre a história não é? e uma delas é precisamente também um bocado essa imposição ou manipulação do discurso não é? a autocracia ou acho que no livro também usa a expressão autologia nesse sentido não é? de impor um regime uma narrativa sobre a realidade independentemente dessa realidade de haver correspondência com a realidade ou não não é? e de certa forma acho que foi de certa forma se tentou fazer com os 15 mais 2 mais 2 com essa narrativa mas depois aquilo a minha análise pelo menos é que aquilo acabou por explodir um bocadinho nas mãos do Governo nesse sentido quando houve também essa essa ação essa mobilização não só em Angola como internacionalmente a coisa acabou por cair mas também foi interessante isto que disseste sobre qual é que foi o papel da lei da amnistia porque pronto para mim e acho que no livro faço um pouco essa análise que a amnistia foi uma espécie de pronto é uma contradição uma incongruência dentro do processo como é que alguém que é acusado de enfim malfeitoria e depois pode ser abrangido por uma por uma amnistia não podiam ser abrangido mas fizeram questão de exato mas a tua explicação também enquadra isto por um lado resolve o problema mediático dos 15 mais 2 e tenta acalmar as águas mas por outro por trás também vai resolvendo outros problemas por isso não obrigado essa questão do 27 de maio eu só referi que quem trouxe quem fez clara comparação do 27 de maio foi José Santos José Santos fez o discurso no dia 3 de julho cerca de menos coisa 15 dias depois da nossa detenção onde fez questão de dizer que de enfatizar de citar o 27 de maio em comparação com a nossa detenção então isto é bastante sintomático eles estavam dispostos a reeditar a mesma metodologia de repressão que adotaram em 77 curiosamente sendo José Eduardo a figura que ele é que ele foi no 27 de maio sim não sei se Bárbara se tinhas alguma que gostavas de eu estava aqui a pensar que no centro está o livro não é o livro de facto era mais subversivo através do livro vocês poderiam aprender e de alguma maneira surpreender o regime com novas ações que estavam a aprender ali por outro lado eu acho que foi a ideia de havia 15 pessoas estavam a ler um livro e a discutir um livro político foram presas e o que fizeram foi ler um livro e que isso para nós fora de Angola teve também um poder muito enorme como é que aliás quando nós fizemos a edição do Gene Sharp eu mandei fazer uma cinta que dizia perigo se ler este livro pode ir parar a ser presa e para a prisão e de facto estava aqui a pensar que o livro continua a ser muito poderoso e eu congratulo-me muito com isso porque é o meu trabalho é fazer livros mas não queria só agradecer-vos Obrigado Pronto eu não sei se tinhas mais alguma coisa Nada é agradecer também por esse registro é realmente muito importante fazer esse registro por causa das manipulações referiste agora na pauta final referiste a questão da manipulação uma das coisas que eu tento que eu digo no meu livro é que há uma manipulação judicial oficial no nosso processo que é de que quando fomos para a prisão domiciliária isto foi em novembro quando começou o nosso processo isto é uma manipulação é falso porque nós fomos só em prisão domiciliária em dezembro quem ler quem não ler o meu livro ler apenas aqueles documentos vai ter como verdade uma manipulação e é isto que eles socorrem-se muito desta manipulação por isso livros como este muito importante mesmo para registro de memória futura Obrigado eu acho que devemos estar já em cima da hora foi pronto foi-nos dito que não pedido para não haver perguntas e respostas também pela hora que estamos mas pronto nós também disponibilizamos como autor e como pronto colega autor e como também protagonista do livro para poder eventualmente lá fora poder fazer um pouco de como se diria em gola um onjango também de conversa caso haja alguma intervenção alguma questão que alguém queira fazer peço desculpa por não podermos fazer aqui oficialmente ou pelo menos aqui no palco mas sempre dá para fazer de forma informal lá fora por isso nada agradecer também a todos por virem e pelo interesse também nesta questão e no livro obrigado tchau tchau